Olá, minha igreja de Matão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar essa conversa com vocês com esse verso de Lucas 20, verso de número 11, que diz assim E haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Meus irmãos e minhas irmãs e pastores e pastoras de Matão, nós estamos vivendo, como todos já sabem, um momento muito difícil no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil está chegando agora, aqui em Valinhos não teve nenhum caso, nenhum caso ainda, graças a Deus. Mas eu imagino que Matão também. E o que nós vamos fazer, eu também estarei fazendo aqui em Valinhos, a partir já desse domingo, dessa quinta-feira, o que nós vamos fazer é algo inédito. Nós não estaremos fechando a igreja, porque a igreja é você. Você é a igreja. Nós vamos estar fechando o templo. E o que nós vamos fazer? Fechar o templo para poder guardar a vida. Para que a gente possa ser obediente. Quando se pede para respeitar as regras de contenção, e é uma autoridade que está pedindo, nós precisamos obedecer a autoridade. E ABCD é o que ensina na escola, não é o abecedário do mundo, mas obedecer é o abecedário de Deus. Então nós precisamos agora obedecer. E nesse momento que nós vamos deixar de ser egoístas, nós vamos começar a congregar em casa, vamos congregar em células, lavando a nossa mão direitinho, com gelzinho nas mãos, e tudo aquilo que nós vamos obedecer, para que ninguém possa ser ferido. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, sabe o que aconteceu? O povo de Deus obedeceu, ungiu as portas das suas casas, e ficou lá quietinho. E o anjo da morte não tocou em nenhum hebreu. E eu tenho certeza que isso que vai acontecer conosco também, se nós obedecermos. Então, o que eu peço? Eu tenho certeza que o pastor Edivaldo e os demais pastores daí de Matão, eles vão passar para vocês a conta da igreja, ou então pegam um envelopinho, coloquem o seu dízimo, a sua oferta, como se você estivesse indo na igreja. Coloquem o seu dízimo e a sua oferta dentro desse envelope, e entregue nas mãos do pastor Edivaldo, ou nas mãos de um pastor aí de Matão. A nossa igreja de Matão, assim como a igreja também de Valinhos e região, nós vamos ficar aberto o dia inteiro. Sabe o que é o dia inteiro? Nós vamos ficar aberto até às 10 horas da noite. Sabe para quê? Para atendimento de pessoas. Então, as pessoas que precisarem de atendimento, nós vamos ficar abertos atendendo as pessoas até às 10 horas da noite. Isso quer dizer, antes era até às 5 horas, agora vai ser até às 10 horas da noite, ter um pastor de plantão todos os dias, até que isso acabe. Nós vamos estar gravando os nossos cultos. Cultos da quinta, os cultos do sábado, culto de domingo. Todos vocês estarão recebendo pela internet. Nós estaremos gravando mensagens para vocês também, todos os dias, informando tudo o que está acontecendo. E eu peço por gentileza, não esqueça de trazer as suas ofertas, os seus mantimentos à igreja. A igreja, ela depende de você. Nós pagamos o aluguel, nós temos contas para acertar, as nossas obrigações continuam da mesma forma. E eu tenho certeza que você vai honrar Deus nesse tempo difícil, de uma forma maior ainda. E Deus te honrará. Eu quero dizer que a graça e a misericórdia do nosso Senhor estejam com a sua vida. E o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo para todos sempre. Eu amo vocês e eu tenho fé que logo tudo isso vai acabar. Não só aí, mas aqui também. Um beijo. Fica com Deus. Vamos orar. Vamos jejuar bastante. Esse é o tempo do povo entrar em guerra. Não desfaleça. Continue fé. Fé forte. Em nome de Jesus. Beijão. Tchau.